Bom gente, aqui é o Lucas e hoje o vídeo é sobre se existe pecadinho e pecadão. É claro que a expressão pecadinho e pecadão você não vai encontrar na Bíblia porque evidentemente é apenas uma força de expressão para se referir à existência ou não de gradação de pecados, ou seja, de existir um pecado que seja mais grave do que outro e consequentemente o pecado que é menos grave do que outro. Ou seja, se existem pecados que têm um peso maior, com consequências maiores ou se todos os pecados são iguais. Tem o mesmo peso, o mesmo nível, não tem nada de diferente. Na verdade, para ser sincero, eu acho que esse tipo de vídeo francamente não era para ser necessário. Para mim é uma resposta bastante óbvia. Entretanto, na comunidade evangélica é muito comum, é bem rotineiro você ver até como um lema mesmo, um refrão de que não existe pecadinho e pecadão, todos os pecados são iguais. Muitas igrejas afirmam isso, muita gente ainda cria nesse tipo de coisa. É uma daqueles chavões, aquelas frases de efeito, que às vezes algumas frases de efeito são verdadeiras, como por exemplo, Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Uma frase de efeito não está explicitamente na Bíblia desse jeito, essa frase em si, mas expressa o conceito bíblico. Agora, outras frases não expressam conceitos bíblicos, são simplesmente erros mesmo, são simplesmente enganos doutrinários. E esse, no caso, é um deles, o de que não existe pecadinho e pecadão. Na verdade, existe uma gradação de pecados, é isso que eu vou tentar mostrar nesse vídeo a partir de agora. O primeiro texto, que para mim já deveria encerrar a questão, está lá em João capítulo 19, a partir do versículo 10, que diz, Então, aqui Jesus diz que quem entregou ele a Pilatos, no caso Herodes, presumivelmente, ou também pode ser uma referência aos próprios judeus, tem um pecado maior do que o próprio pecado que Herodes estava cometendo. Em outras palavras, se existe pecado maior, também existe pecado menor. Então, para mim, toda a discussão já deveria ser encerrada com esse versículo, nem seria necessário mais vídeo. Mas só para mostrar que esse conceito é presente em toda a Bíblia, do Gênesis do Apocalipse, eu vou citar aqui outros textos que também expressam a mesma ideia. A gente pode ver lá, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 8, que Deus diz para o profeta, Filho do homem, vê o que vocês estão fazendo, as grandes práticas repugnantes nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que estas. Então, se existem práticas piores do que aquelas, então, obviamente, existem práticas que são menos ruins. Então, não é que toda a prática pecaminosa é igual, não tem o mesmo peso, não. Existem práticas que são piores e existem práticas que são menos ruins. Toda a prática pecaminosa é ruim, óbvio, não poderia ser diferente. Mas existem práticas que são ainda piores do que outras. Por exemplo, ninguém em sã consciência diria que o cara que roubou a bala sete balas, que não cometeu um crime tão grave que merece a mesma pena de alguém que assassinou o presidente da república, estuprou uma criancinha. Obviamente, existe uma diferença de pecados, uma diferença de delitos, de crimes, e, na mesma forma, existe também uma gradação de pecados, como já é de se esperar de um Deus que é justo. Para citar aqui mais textos. Mateus 23, a partir do versículo 23. Aqui Jesus diz claramente que existem preceitos na lei que eram mais importantes do que outros. Ele claramente coloca na frente a justiça, a caridade, a misericórdia e depois o dízimo. Ou seja, os fariseus estavam, como Jesus disse, coando o mosquito para engolir o camelo. O que ele quer dizer com isso? Eles estavam praticando coisas na lei que eram menos importantes, mas negligenciando aquilo que era o mais importante na lei, que é a própria prática da justiça. Então, se existe esse tipo de coisa, então, obviamente, existe uma gradação de pecados. Ou seja, você negligenciar a prática da justiça para Jesus é mais grave do que negligenciar o dízimo. Isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 23. Embora, como ele mesmo disse, ambas as coisas deveriam ter sido feitas pelos fariseus. Então, não é que porque é um delito menor que então você está de boa, você é negligenciado. Não é isso. Mas sim que existe um delito maior e um delito menor. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Aqui eu não vou ler inteiro porque o texto é bem longo, mas aquele versículo bem famoso onde o mestre da lei pergunta para Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus poderia ter respondido, não existe essa coisa de mais importante, toda lei é igualmente importante, se está na Bíblia, então é importante por igual. Mas não, ele responde objetivamente a pergunta. O mais importante é este. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois ainda responde com o segundo mais importante. O segundo é este. Eu me sou próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que estes. Então, de fato, existe gradação de mandamentos mais importantes e, consequentemente, aqueles que quebram os mandamentos mais importantes estão cometendo um delito maior. Não teria nenhum sentido existir um mandamento mais importante do que outro se você quebrá-lo, dá no mesmo de quebrar qualquer outro, ou seja, está no mesmo nível, está na mesma categoria. Aqui você também vê Marcos capítulo 3, um versículo também super famoso. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmios dos homens são perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Ainda vou fazer um vídeo especificamente só sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tenho um artigo sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser assistir, para quem quiser ler. E agora, para resumir, o meu posicionamento acerca deste versículo, o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, se refere à ausência do arrependimento. E alguém que não se arrepende, ele não tem jeito, não tem o que Deus possa fazer com a pessoa dessa. Se a pessoa recusa o arrependimento, ela vai ser condenada. E aqui a falta de arrependimento também é um pecado, também é tido como pecado. E é um pecado do qual não há perdão, enquanto os outros pecados têm perdão. Então aqui mais uma vez a gente vê como existem pecados que são mais graves. A blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, é imperdoável. Enquanto esses outros pecados, ainda há tempo, ainda há formas de a pessoa conseguir ser perdoada e ser salva. Tem outro texto análogo a esse, que está lá em 1 João capítulo 5, que diz, Aqui o pecado que leva a morte, como eu falei, se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Por isso que o João fala, que não adianta nem orar para a pessoa dessa, porque se a pessoa não vai se arrepender, para que você vai orar? Você vai estar desperdiçando a oração. Então, em vez disso, ore para aquelas pessoas que você sabe que ainda tem como se arrepender. Esse é o conceito aqui. Na minha opinião, esse pecado que não tem perdão, é o mesmo pecado sem perdão que Jesus fala lá em Marcos 3, no texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem um outro texto que também é, no mesmo conjunto de textos, ao meu ver, relacionado, que está lá em Hebreus capítulo 6. É um texto, inclusive, que é bastante usado para falar da perda da salvação, que para mim está bastante claro nesse contexto, que diz, Ora, para aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes dela que adivinham, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que existem certas pessoas que chegaram a estar em um estado de salvação, em um estado de graça, foram alcançadas pelo Espírito Santo, receberam dons espirituais, provaram os poderes dela que adivinham, ou seja, não eram crente qualquer, não é alguém que acabou de entrar na igreja e já se desviou, não. Está falando de uma pessoa que chegou a ter um alto nível de relacionamento com Deus. E mesmo assim, pisou na cruz de Cristo, cuspiu tudo aquilo que tinha aprendido, rejeitou tudo aquilo que sabia que era verdade, que provou na sua própria vida pessoal que é verdade. A pessoa presumivelmente viu e experimentou milagres, intervenções de Deus, sobrenatural na vida dela, e mesmo assim, ela rejeitou por qualquer razão que seja. E a Bíblia diz que essa pessoa especificamente não tem perdão. Por quê? Porque ela rejeitou tudo aquilo que ela sabia que era verdade. Mesmo assim, é como você saber da estrangeira de Deus, e mesmo assim, você não querer saber dele, você virar as costas para ele. E nesse caso, para mim, isso enquadra no mesmo tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um estado de alguém que está querendo se arrepender, mas Deus não deixa. É como se Deus tivesse fechado a porta da salvação para ela. Não é isso. É que a própria pessoa não busca o arrependimento mais. Ela está completamente insensível à voz do Espírito Santo. E como é o Espírito Santo que convence do pecado da justiça e do juízo, então, se o Espírito Santo tocar no coração dela, ela não se arrepende. Se ela se arrepender, ela não é perdoada. É disso que os teus aqui estão falando. Então, se existe realmente um pecado que não tem perdão, ou um estado onde a pessoa não tem mais volta, então, evidentemente, que ao chegar nesse estado, ao cometer esse tipo de pecado, a pessoa está cometendo algo muito mais grave do que um simples pecado. Entre aspas simples, porque todo pecado é grave diante de Deus. Mas, como a gente viu, existe uma gradação de pecados, e esses pecados que são ainda mais graves do que outros. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o ápice. É quando a pessoa não tem mais volta. Acabou. A porta da salvação se fechou para ela. Mas, existem outros pecados, existem nessa trajetória, coisas muito erradas que a pessoa pode fazer, e ainda assim, poder ser perdoado. Por exemplo, Moisés foi perdoado de um assassinato, da vida de adultério, e por aí vai. Então, muita gente acha, minha vida é, sei lá, cometido tal pecado, então, eu não posso mais ser salvo, Deus já fechou as portas da salvação para mim. Não é assim. Se você está buscando o arrependimento, se você está buscando o perdão de Deus, então, significa que ainda existe uma chance. Porque se você tivesse chegado no estado onde essas pessoas, esses textos estão falando, então, você nem sequer sentiria qualquer tipo de remorso, de arrependimento, de peso na consciência, de uma consciência culpada. Pelo contrário, você viveria e não estaria nem aí. Viveria no pecado e não estaria nem aí com as coisas de Deus, e nem sentiria vontade de voltar atrás, de se arrepender de coisa nenhuma. Estou falando apenas desse parêntese, porque tem muita gente que chega nesse ponto e acaba pensando, acaba se penalizando a tal ponto que acaba desistindo da fé por achar que não tem volta e tem. Então, não é por causa de um pecado específico aqui ou ali que você não tem mais chance de salvação. Isso aqui está falando de um caso muito extremo e muito à parte. É importante deixar isso claro. Tem outro texto ali, em 1 Coríntios capítulo 5, não vou ler o texto agora completo, mas vai estar na tela, onde Paulo fala sobre um cara na igreja de Corinto que tem relações sexuais com a própria madrasta. Então, é um caso bastante extremo, é um pecado bastante grave, obviamente. E Paulo diz que é para expulsar esse homem da comunhão, entreguem a Satanás, a linguagem que ele usa. Agora, a pergunta que fica é, será que esse era o único pecador que existia na igreja de Corinto? Óbvio que não. Todos ali eram pecadores. E Paulo critica os corintios em muitos aspectos. Ele critica as divisões que existem entre eles, ele critica a forma desordenada que eles seavam, que eles praticavam os dois espirituais, enfim. Ele critica várias coisas dos corintios. E nenhum deles era perfeito. Todos eles pecavam. Entretanto, esse é o único caso que você vê que Paulo manda expulsar o homem da comunhão, que Paulo excomunga alguém. Por que Paulo chegou a uma decisão tão radical como essa, tão extrema? Porque o pecado era extremamente grave. Então, o pecado era grave o suficiente a ponto de justificar uma atitude condenatória é igualmente proporcional. Ou seja, que fizesse de uso a gravidade do pecado que ele cometeu. Então, isso significa também, mais uma vez, que existe sim, gradação de pecados. Senão, todos os pecados seriam iguais. Então, todos seriam punidos da mesma forma. Ou todo mundo ser excomungado, porque todo mundo é pecador. Ou então, ninguém seria. Porque todos os pecados são iguais. Mas, no entanto, a gente vê que não é bem assim. Lá na lei de Moisés, a gente já vê esse princípio. Você põe aqui o texto de Êxodo 22, 1, que diz Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, ou abatê-la e vendê-lo, terá que restituir cinco bois pelo boi e quatro ovelhas pela ovelha. Então, aqui, basicamente, o ladrão tinha que restituir quatro a cinco vezes mais aquilo que ele roubou. Essa era a punição dele. Entretanto, para outros pecados, você vê aqui, por exemplo, Levítico, capítulo 20, que diz Então, aqui a gente está falando de um caso onde alguém entrega o filho para ser sacrificado a um deus pagão que praticava sacrifício infantil, chamado Moloque. E esse pecado, obviamente, era extremamente grave e era punido com a pena de morte, com a pena capital. Então, aqui a gente vê um pecado menos grave, que no caso é o furto, ele é punido tendo que restituir com bastante acréscimo aquilo que roubou. Entretanto, o pecado mais grave, que no caso é o assassinato, o assassinato do seu próprio filho pequeno, que é um agravante muito maior, e ainda é um deus pagão para piorar a situação, esse era punido com um rigor muito maior. O cara era pedrejado até a morte. Então, existe uma agradação de pecado e existe uma consequência diferente para cada um desses pecados. O texto está lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 2. Se o culpado merecer assaltamento, o juiz ordenará que ele se lhe deite e seja assaltado em sua presença, com o número de ações que o seu crime merecer, desde que não contrapasse 40 assuntos. Então, aqui ele não diz que todo mundo tem que ser assaltado de forma igual porque todos os pecados são iguais. Não. Ele diz que cada um seria assaltado proporcionalmente à quantidade de assuntos que o crime que ele fez para cometer. Então, da mesma forma que na nossa lei a gente pune alguns crimes com prisão perpétua, alguns países até a pena de morte, e outros crimes com alguns meses apenas de prisão e não mais do que isso, da mesma forma a lei de Moisés. Alguns crimes eram punidos com restituição, outros com açoite, outros com a morte. Aqueles que eram punidos com açoite eram uma congelade proporcional ao delito que a pessoa cometeu. Então, tudo isso respeitando a agradação de pecados. Não como se todos os pecados que a pessoa comete fossem iguais, porque não é. Para citar mais um texto aqui, no Novo Testamento, um texto muito parecido, por sinal, está em Lucas 12, 47. Embora o versículo fale do juízo final, ele revela essa mesma questão. Aquele servo que conhece a vontade de sua senhora e não prepara o que lhe deseja nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Então, aqui, a gente vê que um cara recebe muitos açoites, o outro recebe poucos açoites. Se todo mundo tivesse cometido o mesmo pecado, tipo, a mesma agradação, não tivesse diferença nenhuma no nível dos pecados cometidos, é o mesmo peso, então, obviamente, todo mundo iria ser açoitado, para falar da punição final, da mesma forma. Ia ser o mesmo castigo, não ia ter diferença. Entretanto, a gente vê aqui claramente que um é punido por mais tempo do que o outro, justamente porque aquele que pecou mais vai pagar mais do que aquele que pegou menos. É basicamente esse sentido. Mas, ao chegar até aqui, é capaz de você estar pensando. Bom, então, isso significa que eu estou de boa com um pecadinho, com aquele pecado pequeno que a pessoa comete, às vezes, até com um pecado de estimação. Então, como se tudo que eu estivesse falando aqui estivesse justificando os pequenos pecados como se não tivesse problema. Longe disso. Aliás, esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, porque aí a gente vai para o outro extremo, que é você começar a justificar ou passar pano para pecados pequenos, ou pequenos, a comparação com os pecados mais graves, não que sejam pequenos pequenos mesmo. A gente vai mostrar isso aqui em Galatas 5, porque acha que não tem problema. Já que os pecados, existe gradação de pecados, então basta não cometer os pecados mais graves, tipo não matar ninguém, não estuprar ninguém, não adulterar, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, está de boa os pecados pequenos. E, claramente, não é esse o conceito que a Bíblia ensina. A gente vai lá para Galatas 5, um texto que refuta claramente esse tipo de pensamento. Ele diz, Ora, as obras da carne são manifestas, em moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Até aqui, alguém poderia dizer, posso estar citando pecados graves, mas olha a continuação. E ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, Paulo começa citando pecados que a gente consideraria mais graves, vamos dizer assim. Só que depois, ele continua citando pecados que todo mundo comete, em alguma medida, alguma vez na vida. Coisas como ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, enfim. Coisas que quase todo mundo já cometeu alguma vez na vida. E muitas pessoas, para não falar quase todas, ainda tem algumas dessas coisas em alguma medida no coração. Então, a gente vai falar que não tem problema esses pecados que são pecados menores, em cooperação com coisas mais graves, como homicídio, como estupro, etc. Claro que não. Por quê? Porque aqui Paulo diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ele não diz que vai herdar depois de passar o tempo no purgatório. Não. Ele diz que não herdarão o reino de Deus. Sim, sim, não, não. E aqui vem o grande erro, que inclusive o erro da própria Igreja Católica, que criou e popularizou esse engano, de que existe diferença entre pecados veniais e pecados mortais. O erro, na verdade, deles não está em distinguir gradação de pecados, em dizer que existem pecados maiores e menores. Porque, como a gente viu, existe. E alguns evangélicos, por não entenderem isso, acabam indo para o outro extremo e dizer que não existe. Mas, na verdade, existe. O erro deles está em catalogar quais pecados são veniais e quais pecados são mortais, ou seja, qual é o pecadinho e qual o pecadão. De modo a dizer, então, que se você comete o pecadinho, não tem problema, porque você passa pelo purgatório e depois vai para o céu do mesmo jeito. Então, você praticamente tem um passe livre do pecado, desde que seja um pecadinho. E isso é uma coisa terrível, inclusive. Principalmente porque, se você acaba caindo nesse pecadinho, em primeiro lugar, a grande tendência que você tem é que acabe se acostumando a esse pecado até que ele vá se tornando uma coisa bem mais grave, uma bola de neve, que quando você veja, saia do controle. Para começo de conversa, só por aí. Porque se você se deixa levar para o pecadinho, por exemplo, o ódio. O ódio, teoricamente, a gente vai falar que é um pecadinho, entre aspas, porque é aquele tipo de pecado que todo mundo comete. E que o ódio, por si só, se a gente conter esse ódio, a gente não vai estar fazendo nenhum mal efetivo a outras pessoas. Entretanto, se você se deixa vencer pelo ódio, é justamente esse ódio que vai levar a pecados mais graves, como o assassinato, como algum tipo de agressão física, verbal, etc. Por quê? Porque isso nasce no coração primeiro e depois que isso se reverbera em atitudes práticas que a pessoa toma. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode se dar ao luxo de cometer pecados pequenos, porque esses pecados pequenos, eles vão, por sua vez, gerar pecados maiores. E mesmo que eles não gerem, veja aqui que Paulo estava falando que a simples prática desses pecados já é o suficiente para a pessoa não herdar o reino de Deus. Olha que interessante isso aí. Então, esse que é o grande erro da igreja católica, que ela acabou catalogando. Não, isso daqui é pecado mortal, isso daqui é pecado venial. Então, cometeu isso daqui, morreu, tendo cometido isso daqui, está no inferno. Agora, se você morreu tendo cometido o pecado venial, o pecadinho, entre aspas, então, você passa pelo purgatório e depois você entra no céu, ou seja, praticamente é um passe livre para você cometer esses pecados menores que praticamente todo mundo comete. Agora, biblicamente, não é isso que eu lhe ensino. Eu lhe disse, se você comete esses pecados menores, se você reiteradamente comete esses pecados sem arrependimento, você não herdará o reino de Deus. É o que Paulo diz aqui. Em outras palavras, o pecadinho, entre aspas, também leva à condenação. Embora haja uma gradação de pecados, embora o pecadinho, ele seja no dia do juízo punido por menos tempo do que aquele pecado mais grave, entretanto, ambos levam à condenação. Se você cometer o pecadinho de forma recorrente, sem arrependimento, você vai ser condenado por isso. Você não vai ser condenado apenas se você cometer os pecados mais graves, idolatria, assassinato, estupro, etc. Os pecadinhos também levam à condenação. Repito, se você não se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus os purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Então, isso inclui o pecadinho e também inclui o pecadão. Agora, a pessoa que vive recorrentemente no pecado menor, ela vai ser condenada da mesma forma. Ela não vai ser salva só porque não cometeu pecados maiores. Esse é o conceito bíblico. Por isso que a gente tem que fugir dos extremos. Tanto aquele extremo que iguala o pequeno pecado, o grande pecado, que também é algo perigoso, porque muita gente vai achar que tem todo o mesmo peso. Então, se eu roubar a bala na esquina e tenho o mesmo peso de assassinar o dono do mercado, então eu vou lá e dou um tiro nele. Muita gente pode pensar assim também, porque é lógico que vale para um lado e vale para o outro também. Então, é importante a gente guardar as proporções. Existem pecados maiores e existem pecados menores. Entretanto, a gente nunca pode perder de mente a realidade de que os pecados menores se cometidos com recorrência e sem arrependimento também é o suficiente para condenar alguém no dia do juízo. E também, além do fato de que, como eu falei, esses pecados frequentemente acabam evoluindo para algo mais grave se você não tratar isso, se você não se arrepender disso, se você não mudar de vida. Porque é algo que nasce no coração e depois reverbera em atos da prática. Então, o fato de existir entre atos, pecadinho e pecadão, não deve gerar em nós uma atitude de acomodação ao pecado só por não ser um pecado mais grave. Porque, como a gente viu, o pecado menos grave também leva à condenação, assim como o pecado mais grave, ainda que haja uma gradação de pecados. A nossa missão como cristãos é fugir de todo o pecado, tanto do pecado menos grave como do pecado mais grave. Até porque, como eu falei, não apenas porque o pecado menos grave também leva à condenação, se não houver arrependimento e tratamento desse pecado, como também porque esse pecado menor acaba se desenvolvendo, criando raízes no nosso coração a ponto de se tornar algo ainda maior, ainda mais grave, que vai afetar mais pessoas à nossa volta. O que a gente não pode cair é no erro de achar que por existir pecado mais grave, pecado menos grave, então não tem problema com viver com o pecado menos grave, com o chamado de traços, pecadinho. E quando, na verdade, muita gente vai ser condenada ao dia do juízo justamente por esses pecados menores. Não vai ter apenas estupradores, assassinos, pedófilos, gente desse nível no inferno. Vai ser muito mais do que isso. Jesus disse que a porta que leva à salvação é a porta estreita pela qual poucos entram e que a que leva à perdição é uma porta ampla na qual muitos entram. Então, é obviamente que muito mais gente vai ser condenada do que a gente tem de imaginar, do que aquelas pessoas que cometem esses pecados mais graves, mais obscuros mesmo. Porque da mesma forma que para Deus existe diferença entre aquele que mente e aquele que comete um assassinato, aquele que mente vai também ser condenado se não se arrepender da sua mentira, da mentira que está vivendo. Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter. Não é de que eu estou evitando os pecados mais graves, então eu estou numa boa. Então eu estou liberado, como se tivesse um passe livre para pecar. Mas justamente o contrário. Eu vou evitar todo ou qualquer tipo de pecado porque sei que todo pecado tem um potencial de condenação, um potencial condenatório se eu não me arrepender desse tipo de pecado. Essa é a mentalidade que a gente tem que viver. Não é uma mentalidade de achar que toda a mente que todos os pecados são iguais, todos têm o mesmo peso, todos são iguais. Não existe cada ação porque existe uma coisa óbvia, a nossa sociedade funciona desse jeito, as leis de Deus funcionam desse jeito, a punição funciona também proporcional. Não dá para tentar enganar assim mesmo e achar que é tudo igual. Entretanto, também a gente não pode cair no outro extremo de achar que está liberado os pecados menores só porque existem pecados maiores que aqueles. Na verdade, como a gente viu, todos os pecados têm um potencial condenatório e todos eles podem levar, inclusive, a pecados mais graves também. Então todos eles a gente tem que evitar porque todos eles separam a gente de Deus. E se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que viver em santidade. Viver em santidade não é pecar os pecados menores. Viver em santidade é não pecar. E se a gente cair, se arrepender dos nossos pecados sabendo que a gente tem um advogado nos céus que é o Senhor Jesus e que a gente pode encontrar o perdão nele se a gente se arrepender com sinceridade. Esse é o caminho da salvação. Antes de eu terminar o vídeo, deixa eu só fazer um pequeno adendo porque eu estava fazendo a edição e percebi que essa parte final pode não ter ficado muito clara apesar de eu ter falado muito. Porque alguém poderia perguntar se todos os pecados têm um potencial coronatório então não seriam todos iguais? Que é justamente a tese que a gente está refutando aqui. Então eu pensei em uma analogia boa que serviu isso para explicar isso e cheguei em uma analogia com o fumo. Claro que a mesma analogia seria válida com qualquer outra coisa que prejudicasse a saúde. Mas aqui eu estou apenas citando o fumo como exemplo, o mais importante é o conceito e não a analogia em si. Então assim, cada vez que a pessoa fuma, ela está comprometendo a sua saúde. Isso eu acho que todos hão de concordar. Pelo menos todos que concordam com a ciência. E da mesma forma, cada vez que a pessoa peca, ela está comprometendo a sua salvação. Por isso que não existe aquela coisa de pecar um pouquinho está de boa, não tem nenhum problema, é só passar pelo purgatório e está susto. Não. Cada pecado compromete a sua salvação da mesma forma que cada vez que a pessoa faz fumo ou se alimenta de qualquer coisa que prejudica a saúde, ela vai estar comprometendo a sua saúde. Entretanto, o nível de comprometimento vai variar dependendo do quanto que ela praticou isso. Então, por exemplo, cada vez que a pessoa fuma, ela está prejudicando a sua saúde. Mas alguém que faz isso com muita frequência, por exemplo, alguém que fumou massa de cigarro todos os dias, ele vai estar prejudicando a sua saúde muito mais do que aquela pessoa que fuma de vez em quando. Uma vez por semana, uma vez a cada mês, alguma coisa do tipo. Então, da mesma forma, cada vez que alguém peca, está se afastando de Deus. Mas alguém que peca com muita frequência, alguém que comete aquilo que a gente chamou aqui, entre aspas, de pecadão, ela vai estar comprometendo a sua salvação de forma muito mais acentuada do que aquela pessoa que comete pecados menores. Ainda que a pessoa comete pecados menores, ela também esteja comprometendo a sua salvação. Então, tanto a pessoa que fumou uma vez por semana como aquele que fumou compulsoriamente vão estar com o pulmão estragado depois de alguns anos. Mas quem fumou mais vai ter estragado o pulmão antes e vai ser bem mais difícil de abandonar o vício depois, se ele decidir abandonar. Em muitos casos, já vai ser, inclusive, tarde demais. Não é nada que vai poder ser feito em relação a isso. Da mesma forma, tanto aquele que cometeu os entre aspas pecadinhos como o que cometeu os pecadões vão ser condenados no dia do juízo se eles continuarem vivendo o pecado. Mas quem pecou mais vai ter se distanciado ainda mais de Deus nessa vida. E, consequentemente, vai ter mais dificuldade ainda em abandonar o pecado e se voltar para Deus algum dia. Então, não que isso seja impossível. Claro que, enquanto ainda não tiver cruzada a linha, que seria aquela blasfêmia contra o Espírito Santo que eu já falei, a pessoa ainda tem chance. Mas, quanto mais a pessoa peca, mais ela fica no domínio do diabo. E mais difícil é se libertar dele. Ou seja, mais difícil vai ser para ela abandonar aquelas velhas práticas pecaminosas. Porque ela já vai estar com a cabeça totalmente contaminada pelo maligno. Então, em resumo, existe gradação de pecados com consequentes proporcionais a cada pecado, mas cada um deles tem um potencial condenatório e, por isso, todos eles devem ser evitados. Então, basicamente é isso. Existe o pecado maior e o pecado menor. Entretanto, todos eles podem levar à condenação. É justamente da forma que eu expliquei aqui. E eu acho que a analogia com o cigarro é o que mais se aproxima do conceito bíblico em relação ao pecado. Espero que eu tenha conseguido deixar isso de maneira clara. E agora sim, passo todos vocês, tão inquisito, e um abraço, valeu, falou. Então, eu espero que eu tenha colocado a questão de uma forma objetiva, de uma forma clara. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu vou deixar mais links na descrição do vídeo. E quem quiser, é só comentar uma coisa no vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e de compartilhar com seus amigos, com quem você quiser. Então é isso, pessoal. Um abraço, valeu, falou, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho